Mini doutor teu, mini doutor teu, o seu doutor bom pra cachorro, vem aprender comigo. Olá meus seguidores, hoje vamos aprender quais os principais sinais de otite no seu pétil, os mais evidentes. A otite é uma doença bem comum nos cães, e também bem conhecida, então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, aproveita e já curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um dos principais sinais que seu cachorro está com algo no ouvido é a coceira. É normal que o seu pétil se coça um pouco, boas vezes, mas quando ele inclina a cabeça de lado, e começa a se coçar frequentemente, isso já é um sinal claro que está algo errado. Podendo ser otite, outro sinal bem comum que você já deve ter visto, é quando ele se chacoalha muito a cabeça ou até mesmo esfrega no chão, querendo chamar a sua atenção de alguma forma. É um sinal claro que algo está errado no ouvido, e geralmente é uma otite mais severa. Em outros casos, quando você observa que a orelha do seu pétil por dentro está mais vermelha, até mesmo mais grossa um pouquinho e descamando, pode sim ser um sinal que algo está errado. Nesse caso, sempre é bom falar com seu médico veterinário. Já que não pode ser otite, pode ser uma dermatite, ou até mesmo uma sarna de ouvido. Muitas pessoas têm dúvidas, algum pétil tem mais predisposição a ter otite? Geralmente os animais que têm a orelha para baixo tampando o ouvido têm mais essa predisposição, por isso o ouvido fica mais abafado. Então pode acontecer deles ter mais otite do que os outros animais. No meu caso, eu tive ano passado síndrome vestibular, que ocasionou a ter uma otite média interna. Por isso eu faço uso dessa medicação. Ele é manipulado, feito especialmente para mim. Veja como é fácil e prático administrar a medicação no meu ouvidinho. Com a Alquimia Pet, o tratamento do meu ouvido ficou perfeito. Nunca mais tive otite decorrentes. E você, meu seguidor, que tem um pet que sofre com dores de ouvido ou até tenha otite? Faça assim como eu. Vai ao médico veterinário e faça o tratamento certinho. E se você precisar usar medicamentos manipulados, é só entrar em contato com a Alquimia Pet, a sua farmácia de manipulação pet. Aqui você irá encontrar qualidade e eficácia em cada detalhe. E aí, aprendeu? Espero ter ajudado com esse conteúdo. Deixe aqui nos comentários. Se você já passou por algo desse tipo com seu pet, ou se ele ainda se coça muito, fica de olho que tem mais vídeos chegando por aí. Lambejos!